Existem cinco áreas na nossa vida que se nós mantivermos uma fragilidade, nós vamos ter muita dificuldade, não só de reconstruir o seu casamento, mas de manter o casamento e ter uma vida realmente que vale a pena ser vivida ao lado dessa pessoa. Se você não me conhece, chegou aqui agora, eu sou o Luciano Castro, eu te ajudo a atrair o seu marido, a sua esposa de volta, sem que você precise correr atrás, se humilhar, nada disso, manter a sua dignidade e salvar a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento. Aproveita, já curte esse vídeo, segue, se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu coloco sempre e em todos os dias aqui no meu canal. Vamos lá, primeiro de tudo, quando eu falo que você não pode estar frágil, vamos entender um pouco o que é a fragilidade em si. A fragilidade é o que se diz quando você tem algo que pode estar quase quebrando, ou seja, quebra-se facilmente. Então o que isso tem a ver com a questão do nosso casamento? Quais são as suas fragilidades hoje? Quais são os pontos que você percebe que você está disfuncional, que você está não suportando mais, que você fala assim, cara, eu já estou além do meu limite. E muitas vezes a pessoa já quebrou em alguma das áreas, inclusive vou falar as principais áreas aqui, as principais áreas de fragilidade que impede você de ter um relacionamento, um casamento e uma família realmente estável. E isso é o que vai te ajudar, inclusive, a ter todo um ensinamento a passar para outras gerações que são os seus filhos. Então existem algumas ramificações dessas principais fragilidades que eu vou falar agora para você, mas é importante que você entenda que essas são aquelas principais. Primeira delas é a fragilidade física, o corpo, a máquina. Muitas pessoas dizem, eu só preciso estar com a mente boa. Sim, só que entenda, tudo é sistêmico. Se eu tenho a mente boa, mas eu estou com a minha máquina quebrada, a minha máquina que eu não consigo trabalhar da melhor forma possível nas condições que eu tenho, cuidando dela dentro daquilo que eu posso fazer o meu melhor, eu acabo prejudicando todas as outras áreas. Temos que ter esse cuidado físico. Não podemos ser pessoas fisicamente frágeis. É claro que existem situações atípicas e pessoas que têm condições que não são favoráveis naturalmente. Mas ainda assim eu digo, dentro de cada uma de nossas condições, a pergunta é, eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou realmente cuidando da condição que eu tenho para ser o melhor que eu posso ter hoje? Ou será que eu estou largando de mão? Estou não cuidando da minha alimentação? Não estou cuidando da minha parte postural? Não estou cuidando da minha saúde física como um todo? A segunda fragilidade, e essa é uma das mais preocupantes, naturalmente, é a fragilidade mental. E ela vem em parceria com uma outra fragilidade que eu vou fazer na sequência, que é a fragilidade emocional. Mas a fragilidade mental é quando nós, como a gente sempre fala muito das mentalidades, né? Então se eu tenho uma mentalidade ruim, uma mentalidade escassa, uma mentalidade frágil, eu acabo me autodestruindo sem perceber. Eu sou uma pessoa que entro muito em vitimismo, uma pessoa que não consegue se posicionar em relação a uma solução que eu tenha que dar. acredito que tudo que acontece comigo é para o meu mal, que existe uma perseguição, e assim por diante. E ela está intimamente ligada com a fragilidade emocional. Por quê? A fragilidade mental é a parte do meu intelecto, é a parte da minha cognitiva. Então eu percebo, eu entendo, eu raciocino. Só que se eu já tenho essa parte frágil, eu não passo nem para o próximo nível. Vamos supor que aí você tem uma parte mental boa, o teu intelecto está bacana, você se alimenta bastante aí em relação, por exemplo, a livros, a conteúdos. Então racionalmente você fala, agora entendi. Você tem consciência, você sabe o que deve ser feito, isso é incrível. Só que aí se você não tem uma fortaleza emocional, você é frágil emocionalmente, acontece o fenômeno que mais destrói as vidas e os casamentos das pessoas. É a famosa história, Luciano, eu até sei o que deve ser feito, mas eu não consigo fazer. Eu sei que eu devo agir dessa forma, mas eu não consigo agir. Eu sei que eu não posso ser grosseiro, mas acabo sendo. Eu acho que estou super bem, eu já entendi todo o conceito. Eu sei como fazer o contato zero e assim por diante, mas quando eu chego perto da pessoa, eu fraquejo e acabo dando um tiro no meu pé. Tem um caso que eu contei recentemente nas minhas lives, etc., que tem uma pessoa que falou, Luciano, ele chegava perto de mim e tal, sempre me provocando, etc., para ter relações íntimas comigo. E eu acabava cedendo, eu acabava tendo uma recaída com ele, e no dia seguinte eu me sentia muito mal. E eu percebi que eu precisava mudar. Numa das suas aulas, numa dos seus vídeos, você deu até o que deve falar. E eu realmente falei isso em um dos vídeos. O que você deve falar. Aliás, esse vídeo, se você quiser, vou deixar de curiosidade. O que você deve fazer se o seu ex ou sua ex te procura. Vou deixar aqui um link, aqui na descrição. O que você deve fazer se ele te procura, somente para ter relações íntimas com você, para você saber se posicionar. E esse vídeo tem uma frase, como você se posiciona. E ela assistiu mais de 10 vezes o vídeo. Ela decorou a frase. Ela se sentia forte. Ela falou, agora eu sei. Eu sei o que falar. Bastou ele chegar perto. E ela caiu de novo. Ela falou, se eu não estava acreditando o que estava acontecendo. Porque eu sabia exatamente o que tinha que ser feito. Mas eu não consegui fazer. Por quê? Porque o emocional da pessoa está fragilizado. Quando o emocional está fragilizado, lembrando que quem manda no show da vida é o nosso emocional. Não é a nossa razão. Racionalmente falando, eu entendo. Mas comportamentalmente, emocionalmente, eu vou fazer aquilo que está instalado dentro de mim. Então, se você não cria essa fortaleza emocional, no sentido de você saber a sua identidade, despertar a sua essência, curar as suas feridas emocionais, você pode até ter todas as técnicas do mundo. E você vai perder as suas oportunidades, as possibilidades, vai perder o seu casamento de novo. E eu não estou falando isso para profetizar coisa ruim. Isso é uma questão científica. É um problema, na verdade, vamos dizer assim, é um padrão, não é nem um problema. É um padrão comportamental humano. E se você ignora isso, você vai colher os resultados e as consequências ali na frente. A quarta fragilidade que nós temos que cuidar e fortalecer e inverter é a fragilidade espiritual. Um dos pontos mais importantes que eu sempre bato na tecla é que nós temos que ter fé. Nós temos que ter exatamente essa conexão com o que é maior. Entender que todo projeto de família e do casamento é um projeto divino. E muitas vezes, Deus vai sim fazer muitas coisas para você, mas não por você. Ele vai quebrantar o coração do seu ex, do seu ex. Vai abrir possibilidades. Vai fazer o deserto passar por vocês e provavelmente o que você está passando é exatamente um chamado dele. Só que ao invés de você se conectar e se fortalecer, você acaba se revoltando contra. Ou, você por não ter fé e acreditar, você acaba se baseando e se... vamos dizer assim, tendo a única referência sua é naquilo que você está vendo. E aquilo que você está vendo, às vezes, é destruidor e extremamente desmotivante. E você quer jogar toalha? Porque você não consegue enxergar além do que os seus olhos humanos enxergam. E para aquelas pessoas que têm técnica, desenvolvimento emocional, e têm o espiritual aguçado, e têm fé, essas pessoas são as que colhem mais rápido e profundamente falando os resultados de ter a família de volta. E por último, e eu deixei de propósito por último, que é uma fragilidade muito preocupante hoje em dia, principalmente na maioria das pessoas, que é a fragilidade financeira. Não adianta a gente querer falar que o financeiro não é importante. O financeiro é uma das maiores, eu diria hoje, pelos estudos que eu faço, o financeiro é a maior causa de separação e divórcio. Porque às vezes ele é direto e às vezes ele é indireto. Uma pessoa, por exemplo, um pai de família que não consegue prover, está acomodado ou simplesmente não consegue evoluir financeiramente, ele mesmo acaba destruindo o seu casamento, porque ele começa a não se sentir digno da própria família. E eu digo isso porque eu já me senti assim. E eu não conseguia olhar para a minha família como se eu dissesse, caramba, eu estou aqui, eu preciso protegê-los, eu preciso prover, eu quero ser exatamente a pessoa que vai trazer segurança, esse é o nosso papel. A mulher, sim, ela tem que ter as suas realizações, mas ela não tem que fazer o papel da outra pessoa. E isso é o que a gente mais vê muitas vezes. E isso quando acontece, por mais que o casal pode ter uma grande comunicação, uma grande harmonia em relação a isso, mas a energia feminina da mulher, para que ela deixe desabrochar essa energia feminina e ser exatamente aquilo que ela pode entregar de melhor na relação, ela tem que se sentir segura. Ela tem que se sentir provida, protegida. Senão, ela vai perdendo a admiração. Ela não vai se sentindo ali num ambiente protegido financeiramente, porque o financeiro, ele serve para três grandes coisas. A primeira, trazer segurança, pagar as contas, o estilo de vida e assim por diante. Depois dos nossos sonhos e os sonhos das pessoas que a gente ama. E por último, o financeiro, ajudar as pessoas. Por isso, nunca pense que você estará feliz se você apenas pagar as suas contas. Eu sempre digo que a pessoa que diz, Luciano, se eu promosso de pagar minhas contas, já estou feliz. Eu falo, então, esse é o maior pensamento egoísta que existe. Porque se você tem saúde, capacidade e potencial e você simplesmente escolheu pagar somente as suas contas e não decidiu transbordar para poder contribuir com pessoas que não tem nem a oportunidade de pensar em ter algo parecido, você está sendo uma pessoa extremamente egoísta. Isso é uma fragilidade. Eu estou falando isso não é para te atacar nem nada, mas para te despertar. Porque quando você consegue transbordar, você consegue chegar no terceiro nível, também financeiro, você provavelmente já tem uma antifragilidade física, mental, emocional, espiritual e aí a financeira. E quando você faz isso, você alimenta a sua alma. Porque contribuir, nós viemos aqui e como exemplo de Jesus, ele veio para nos mostrar que nós estamos aqui para servir e não ser servidos. Então, quando nós devolvemos para o universo aquilo que nós temos de bênção, inclusive você vai ver uma mágica e um milagre acontecer na sua vida porque tudo volta em potências muito maiores. Então, a nossa mentalidade frágil faz eu ter resultados pequenos e isso vai retroalimentando num ciclo destrutivo na sua vida. E se você não consegue ter essa antifragilidade nessas áreas que eu falei aqui no vídeo, a outra pessoa vai te olhar sempre com desconfiança, insegurança e falta de admiração. Então, cuide disso em você em primeiro lugar que você vai conseguir reverter a situação. Quer a sua família de volta? Se torne antifrágil nessas cinco áreas pelo menos que eu disse hoje. Fez sentido para você? Coloca aqui para mim qual delas você se sente hoje fragilizado e que precisa dar um up para você poder se sentir diferenciado e poder ser merecedor da família que você tanto deseja. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!